O que é isso? Poxa, bora menino! Poxa, esporque o carai, vai 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 vai! Solta o PC carai! Solta o que? Vou chamar meu irmão, bboy! Vou chamar meu irmão, bboy! Ei irmão, o bicho que me quebrou ali, bboy! O pirava, bora lá pegar ele, bora lá pegar ele! O que foi mano? Ele bateu com isso aqui ó! Foi? Foi, bora lá! Vou matar, vamos quebrar não, cadê ele? Ei boga! O bicho ali cargando pra mim na praia, bora! Pera aí, só que ele é maior que eu, tá ligado não! Qual foi a ideia? Foi o bicho ali cargando pra mim na praia, bora! Que ele em cima de mim, fechou de boca colada! Ele sabe quem tem irmão? O irmão dele, sei não! E aí? Calma aí, calma aí! Mano, ele mexeu com o irmão! Tu, ele, mexeu com a boca pra ele! Claro, mano! Pega o bode! Por que tu fez isso? Dá ele, dá ele! Eu vou puxar! Vale, vale, vale! Eu tô ao aniversário! Vem, vem!